Calma aí, Rocket League, ok Eu tento te convidar pro grupo, só que dá um erro Acho que é porque eu não entrei ainda, calma aí, calma aí, vai dar bom, calma Ah, foi sentido Tá carregando O meu carrinho tem a cara do meu canal, você vai ver Cadê? Não tá capturando? Aí, agora capturou, pronto, pronto Ó Aí, fiz um carrinho doido aqui Cadê? Pode convidar, agora que achar, agora vai Deixa eu tentar Deixa eu baixar um pouquinho, senão eu vou pra surda Convite de aqui, de grupo Entramos Aê Aê, a cara do seu canal, realmente Muito bom E essa bandeira toda gay, adorei Ai, vou pôr no meu também, como põe? Anote que a gente, onde que a gente joga aqui? Sei lá, joga qualquer coisa aí Partida e classificação Jogar, entrar em campo Sem classificação, né? É, porque nós acabamos de entrar, né? Não sei como é que joga 3-3 ou 2-2? 2-2, que vai nós duas contra sei lá quem Vai dar muito ruim Vai Vamos perder loucamente, primeiro no crossfire e agora no... Não, não, não Não, não sei configurar Ai, deixa eu trocar na live aqui, peraí, tem que colocar a ROG Que a gente liga isso aqui Ai, verdade Mano, eu sou muito batata nesse jogo Mano, eu não sei nem qual que acelera, pra você ter noção É o W E agora? Agora acho que é isso, né? Eu tô atualizando as informações da live Boa, vamos lá Boa Palma, pulei Aqui ele dá um nitrox Mano, eles vão fazer gol Vão fazer gol aí, velho Então, onde é que ele tá? Calma Eu tenho que jogar pro lado laranja, é isso? Calma É Cadê a bola? Cadê eu? Como que eu jogo a bola lá pra eles? Aí, vai, consegue? Errei, errei, velho Ai, o que que eu fiz? Ai Caraca Não, cara, eu não queria passar pra lá Tô tentando, vai, onde tá o negócio? Eu confio, mano, eu não confio, não Dá pra atropelar os caras? Eu quero atropelar os caras, pode? Pode Beleza Só não, só não eu Tá Vai, vai, joga pra lá, vai Tentando Vai, 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 dá pra eu jogar pro gol Ah, subiu Vai, é sua Joga pro gol Ai, meu Deus Ai, meu Deus, não me faz Como que pega nisso? Ai, errei o cara Mano, tá parecendo que eu tô jogando Mad Max nisso aqui Tô dando sem noção Cadê a bola? Mano, cadê a bola? Tô muito perdi, velho Eu não sei nem como é que pula, mas calma Sai, moço, não me atropela não Botão direito Botão direito Ai, apertei o botão errado Mano, mano, velho Ai, não vai fazer Não vai fazer nada não, cheguei, cheguei, cheguei Ó, botão direito e pula Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tô com a bola Ai, fiz merda Já confundi tudo Ai, meu Deus, eu tô indo pro lado errado Mano, é o que é difícil Vai, joga, joga, joga Pega a bola Ai, não vai fazer nada Ai, errei a bola Caraca, sou muito ruim Ai, meu Deus Aí, boa, vai, vai Agora a gente consegue Confio Ai, esquece como anda Ai, meu Deus Eu tô botando errado Kog pula Caraca Caraca Caraca, direita Mano, eu tô subindo Mano, onde que eu tô, velho Para eu subindo, eu falei Não, eu ia dar nitro Eu apertamos de pular, velho Caraca O cara tá chegando, velho O cara tá chegando, velho Aí, tirei, eu acho Não, não tirei Mentira Cara do céu, velho Aí, tirei E agora? Agora a gente corre Vai, vai, vai 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 Vai agora Confio Vai, vai Eu segurei eles Joga a bola Cadê a bola Ai, ai, ai Pule a bola Caraca, mano É muito difícil Ai, passei Tira esse cara Joga pra trás Pra trás Vai, joga Joga Aí Calma aí Calma aí Como que faz? Eu queria pular Não P sciences Não Ai meu Deus Ai galera Ai meu Deus Foi Ai meu Deus não sai daqui moça Jesus vai vai que dá como é que eu jogo a bola para o gol menos para onde eu precisava ir calma aí deixa eu pegar isso vai peraí peraí eu vou atropelar ele vai 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 eu acho que se eu não tivesse soltado o nitro ia não 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 vai fazer nada não sai daqui eu tenho que aprender a explodir eles que aí vai ficar mais emocionante vai aperta o direito aí tá vou lembrar que eu aperto os botões tudo errado e peraí peraí vai gol gol ai quase não velho o mano quase foi para o gol não o mano meu carro tá indo muito ao contrário mano ele tá chegando velho tirei eu acho mano eu subi no teto e vai a gente consegue e cadê a bola gente eu me perco o cara tá me socando aqui velho como que bate neles eu quero atropelar eles e aí aperta os botões tudo errado mano tá indo embora muito ao contrário velho eu não tenho habilidade para jogar isso não e sai moço eu não tenho coordenação motora eu também não aperto os botões tudo errado vai consigo agora sai então pelei ele a gente vai perder ai eu não tenho que perder eu cair de ponta cabeça mesmo ah mano mano eu perdi na tua vista não velho ai meu Deus, muito difícil esse jogo ai que show olha subi de nível vai vendo eu ganhei um acessório limitado eu também ganhei, o que que é isso? instala vou instalar instalei, não sei pra que serve mas foi Vou dar pronto, já vou dar pronto. Como faz pra dar pronto? Onde põe? Calma, eu tô achando. Não tô achando onde dar pronto, calma. Pronto, achei. Achou? Achei. Não sei se ia baixar o negócio. De bolo. Ai, meu Deus. Agora a gente tem que jogar a real. Mentira, não vou conseguir. Ai, já começou tudo errado. Bom, cadê o que eu colei, velho? Já começamos no erro. Mano, eu tô do dentro do gol. O que eu fiz? Cadê a bola? Caraca, eu tô de lado. Sai daqui. Eu entrei dentro do gol e tô aqui. Mano, meu caralho, que coisa que eu fiz? Como que pula? Caraca. O direito, o direito. Mas tem que pular. Eu aperto o nitro, meu Deus do céu. Vai, Ara, vai, Ara. Vai, Ara. Não foi, não foi, não foi, não foi. Mano, eu não tenho coordenação. Parece que às vezes eu aperto o nitro. Ai, era pra... Meu Deus, eu aperto os botões de derrota. Eu não tô derrota, velho. Mano, o gol tá vazio. Eu não tenho nitro, velho. Ai, passei. Tirei. Uma bolsa. Ai, que cagada. Ai, eu vim do lado errado. Vira. Vira. Como que vira? Afeita, velho. Ai, peguei. Peguei. Como que volta pra lá? Para de dar cabanota, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. É muito difícil, gente. Não tem coordenação motora pra esse jogo. Aí, boa. Caraca, que tomei. Ai, eu entrei dando o gol. Caraca. Vai, 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 vai. Foco, foco, foco. Foco. Vai. Como que pula? Não. Vai agora, vai. Vai, que dá, vai, que dá. Vai, 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 vai. Vai, conseguiu. Caraca, até que enfim. Meu carro tava todo troncho. Meu carro tava todo troncho. Ai, eu entrei dando o gol. Vai, vai. Foco, foco, foco. Vai, vai que a gente consegue, hein. Confia. Ai, meu Deus. Eu não fiz. Meu Deus. Eu não estou tão longe, velho. Desculpa. Mano, da hora que quando eu tenho que acelerar, eu pulo, tá ligado? Ai, mano, não consigo. Não estou entendendo, mano. Meu cérebro buga. Aí, tipo... Parece que eu vou pra direita e ele vai pra esquerda. Ai, eu fiz tudo errado. Não. Não ia ter. Tira, vai, tira. Vamos fazer gol contra. Relaxa, não vai, não vai. Ai, eu joguei tudo errado. Como que eu jogo pro gol, velho? Tem que ter um jeito de direcionar a bola pro gol, mano. Não é possível. Nossa, mano, eu tô batendo no saco. Sai. O cara tá batendo. Eu tô com a bola aqui, mas eu não sei como que ele é. Vai pro gol. Olha, eu subi no teto. Desce, que eu quero des... Meu Deus do céu. Quase, quase. O gol foi pro velho. Isso, joga pra dentro. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Caraca. Aí sim. Vai lá toda tranquila. Aê, vai, vacou. Estourou, estourou. Boa demais. Nossa, o cara atropelou eu ali. Vai, vai, vai. Tá aqui no gol. Tá quase no gol. Caraca, vai, 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 vai. Não consegui, eu fiz nada. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu pulei. Caraca, ela bateu o lado do Nitro. Não, 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 não. 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 O cara tá louco. Em vez de jogar o negócio pro lado certo, eu jogo pro lado errado. Mano, mano. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tô procurando a bola. Vai, vai que dá, confia. Ai, passei direto. Não, tá muito tempo, Shania. Ai, meu Deus, eu tô aqui. Não, vai. Não, 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 não. Então foi esse jogo. Pega, pega. Mano, eu passei errado. Ai, cara. Mano. Ai, meu Deus do céu. Como que faz pra dar Nitro? Não, 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 não. Não, 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 não. Tira, não, não, não. Tira, não, tira, não, tira, não. Não, vai, vai sair, vai sair, vai sair. Vai, saiu. Ai, joguei pra longe. Ai, o que que eu fiz? Caraca, era pra ter pulado e apertei o Nitro. Por que eles vão fazer contra isso mesmo? Ai. Caraca, eu fiz tudo errado aqui. Ah, marquei ainda. Marca, marca. Tudo errado, mais errado, impossível. Caraca, logo, calcou. Olha, olha esse gol toda a área. Eu não me joguei nem da trave ali, tá ligado? Ao invés de jogar a bola, eu joguei eu. Meu calma. Peraí, peraí. Ai, caceta. Estou bem o cara, velho. Bom demais. A bola está para o nosso lado, velho. Ai, você vai atropelar. Desculpa. Vai, vai, vai. Vai, pera o Nitro. Ah, não, estou apertando errado. Caraca, era para eu apertar no Nitro, eu apertei o de... Ai. Como que atropelo os caras? Quero atropelar eles. Mano, eu só dei um Nitrão. Já ganhamos, já ganhamos. Esse é nosso, esse é nosso. Ai. Mano. Porra, ganhamos. E aí, mano, joga muito. Você é louco, o melhor time do Brasil. Molenga, molenga e agressor. Tá na hora. O que eu ganhei aqui? Ó, subi de level, ó. Avanço de séries. Não, não. Acho que eu vejo isso. Acho que eu vejo. Não sei. Pronto. Ah, mas não apareceu nada aqui. Deu pronto? Estrategia e se marcador. Olha o que eu vejo. Ai, apareceu ali em cima, na tela, em cima do meu nome. Não apareceu no começo. Nossa, fiz tudo errado. Nossa, fiz tudo errado. Eu dei um olê na bola sozinha, velho. Aí. Vai, vai, vai. Pura, pura, pura. Peraí, peraí. Isso, passa. Ai, meu Deus, eu fiz errado. Ai, não me atropela. Mano, eu entrei dentro do gol de novo. Vai, calma aí. Vai, vai, vai. Ai, caceta. Ai. Eu fiz... Mano, eu tô indo pro lado errado. Deixa eu virar de lado. Calma, vai da bola. Calma, confia. A gente consegue, eu acredito. Ai, eu passei a bola. Ai, deu um olê na bola, velho. Mano, eu apertei o botão de pular, mano. O meu carro tá no teto, velho. Eu apertei o botão de pular em vez de apertar o botão de coisa... Mano, eu tirei. Tirei, tirei. Tirei, Yara. Vai, Yara. Tirei, tirei dentro do gol. Tipo, o cavalo tá do outro lado. Ficou que pula. Caraca. Vai, vai, vai. É você, não, você não. Não. Passou. Droga. Ai, que droga, velho. Aí, de novo. Vai, 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 vai. Ah, tá girando, tá girando. Não, conseguimos. Caraca. Mano, o meu carro gira muito, velho. Mano. Pô, esse foi um gol decente. Eu chutei direto pro gol, dessa vez. Eu não entrei dentro dele, tá ligado? Boa. Quero dar outra vez, entrei dentro do gol. Vai, vamos atropelar eles. Alguma coisa aconteceu. Morra do gol, nossa, velho. Que gol lindo. Tê louco. Jogou demais. Olha esse gol, mano. Diretasso dentro do gol. Nossa, essa foi muito linda, velho. Muito monstro. Esse pack vai outra sim. Ah, cara, ele conseguiu, velho. Ah, mano. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ai. Eu dei um gol. Não, cara, é muito concha. Ai. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Vai, peraí, peraí. Vai, vai, peraí. Peraí, peraí. Vai, 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 vai. Não, Yara. Vai, vai, vai. Ah, na trave. Meu carro tá troncho, velho. Ai, eu fui embora pra outro lado. Nossa, meu carro tá muito troncho, velho. Vem. Não, não, não. Isso, pô. Tirei, tirei, tirei. Tirei, tirei. Tirei, tirei. Tirei, tirei. Puts, mano. Peguei errado na bola. Vai, Yara, dá pra fazer. Dá pra fazer, dá pra fazer. Fiz merda, entrei dentro do gol. Tirei. Caraca. Vai, 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 vai. Vai, vai, Yara, vai, vai. Não, tô do lado. Põe, velho, meu carro. Ai, meu Deus. Tirei, tô do lado toda vez. Não, não, não sei andar mais. Não, não vai marcar. Não, não, não. Eu tô muito longe. Não, não. Foi do lado. Eu tava muito longe, velho. Não, eu rateei, rateei. Mas tá bom, tamo ganhando ainda. Vai que dá tempo. Engraçada. Olha as emoções. Nossa, dei um olé no... Nossa! Essa foi da hora. Bonito, velho. Muito monstro. Muito bonito. Vem no cantinho. Da hora, da hora. Peraí, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ai, boa, boa, boa. Ah, mano, foi boa. Mas foi boa, foi boa. Ela jogou direto pra lá. Ai, eu passei. Não! Eu também passei. Ah, mano, meu nidro. Ai, eu estraguei ele. Ai, meu nidro. Meu cara tá longe. Ai, meu carro tá no teste. Não, eu apertei o didanitro em vez de dar pulo. Caraca, me soca. Ai, meu Deus. Eu aperto o botão todo errado. Caraca! Caraca! Caracou! Ah, não, eu estraguei ele. Ah, não, eu estraguei ele. Ah, não, eu estou ganhando. Não, eu estou ganhando ainda. Caraca, que treta. Eu aperto o botão todo nada, velho. Mano, eu toda vez eu aperto o botão errado. Tipo, eu dou nitro no onde pular e pular no didanitro. Peraí, dá pra mim pegar aqui, eu acho. Vai. Vou pra cima. Ai, eu dei que eu tô malhoto e não peguei a bola. Ai, meu Deus. Desce. Vamos, desce. Ai, pula. Mano. Vai, 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 meu velho. Cadê? Não. Não. Mano, eu aperto o botão muito errado, velho. Ai, pula. Vai, 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 vai. Ah, velho. Ai, nossa, o cara me destruiu demais. Ai, vai, 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 vai. Joga, pega, pega, pega. Esse gol tá diferente. O cara tá vindo pra cima de mim, isso. Toque. Não, eu aperto a bola. Peraí, peraí. Aí, boa. Deu um olézão na bola. Cara, eu perdi. Eu perdi junto lá do campo. Não, 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 não. Ele mesmo tirou. Jogou o que sabe, moço. Vai, moço, vai, moço. Boa, fez gol. Não, ele desistiu, mano. Ele desistiu. Ele fez gol, eu contra. Ele desistiu, velho. Ele desistiu. Ele fez gol, eu contra, velho. Falar ele fazendo gol contra, eu te liga. Tipo, dane-se. Já tô aqui, vou fazer pelo menos um gol. Então, depois a gente tá cagado. Mano, foi demais. Nossa, boa. Pelo outro lado, velho. Não. Nossa, chutei muito errado, velho. Vai, boi, boi, boi. Vai, que dá. Vai, isso, boi. Me joga aí, boi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você me salvou. Eu tava indo pro lado errado. Aí você me atropelou e deu certo. Só guia aí, meu Deus. Só guia aí, meu Deus. Foi bom demais. Ah, mas eu te pergunto. Eu te pergunto. Ela dá a graça de usar o nítulos. Ela tá mais boa. Ela tá muito boa. Mano, da hora esse joguinho. Gostei, gostei. Eu também, também. Mano, nós fizemos seis gols, mano. Seis gols é muita coisa. Vai que dá, vai que dá. Eu destruí o cara, velho. Só vi você trocar lá no maluco. Agressor, executor. Boa demais. Muito bom, muito bom. Ai, mano, da hora esse jogo. Curti aí. Ai, altas emoções. Olha, eu fiz quatro gols. Assistência. Olha lá, você me deu assistência na hora que você me empurrou. Mano, muito bom. Da hora. Ai, é da hora que eu atropelo os negócios tudo pro lado errado e você me guia pro lado certo. E aí, muito bom. Ih, meu jogo bugou, eu acho. Calma. Véi. Unindo-se à equipe. Eu tenho que pintar meu carro de verde. Como que pinta ele de verde? Sei lá, na sala principal. Tem um cantinho pra personalizar. Ih, bugou real aqui. Vamos sair, como sai. Como que eu, sei lá, eu não quero, eu quero voltar. Não, eu quero voltar sem sair da partida. Quase comecei sem você. Ah, mano. Como é que pinta o carro? Quer pintar meu carro de verde. Mano, é a minha tela, tá muito bugada. Pera aí. Enquanto você arruma aí, eu vou pintar meu carro de verde. Cores. Verde. Ah, o outro é verde, ó. Aqui eu não consigo pôr ele verde, não. Pôr ele verde mais escuro, assim. Aí. Pô, amarelo, dá pra pôr o verde. Cadê a blaneria? Cadê a blaneria? Aí, pronto. Agora ficou chave, eu acho, hein? Pô, pena que esse não dá pra pôr de verde. Vai ficar amarelo mesmo. Pronto. Consegui pintar. Meu carro azul ficou verde. Meu carro laranja ficou amarelo. Não dá pra pôr um amarelo mais vibrante? Mais vívido? Beleza, tá reiniciando o PC. Mano, bom demais. Consegui pintar o carro. Agora ficou chave. Como volta? Volta. Maneiro. Pô, acho que eu vou encerrar a live por aqui. Valeu aí, todo mundo que acompanhou. Opa, valeu, Imota. Valeu por seguir. É nóis, é nóis. Foi divertido, mano. Deu pra brincar legalzinho aqui, hein? Mas é isso. Deu pra fazer bastante coisa hoje. Conseguimos pegar platina. Conseguimos marcar uns gols. Foi maneiro, foi maneiro. Aí, amanhã, 10 horas da noite, tamo de volta aí. Valeu aí, todo mundo que acompanhou, galera. Boa noite, boa noite. Valeu, valeu, valeu. E aí, amanhã, 10 horas da noite.